Aconteceu na manhã do último domingo, os policiais da Rony continuam a postos. Eram mais de 50 na tarde desta segunda-feira, em frente ao Instituto de Medicina Legal e ao primeiro distrito policial. Equipes do Corpo de Bombeiros também estavam no local. Algumas ruas próximas foram liberadas para tráfego de veículos, porém, a rua que dá acesso ao ML continua interditada. A preocupação do Comando Geral determinou que a CIP Tram fizesse esse isolamento. Então nós estamos aqui isolando esse quarteirão para que os gravistas não tentem adentrar o IML. No Instituto de Identificação, quem veio tirar a segunda via da carteira de identidade ouviu essa resposta. Só que eu estou de greve, né? Só depois da greve agora. Com certeza. Dificuldade para o cidadão comum e também para a autoridade. É difícil para as pessoas que utilizam os serviços, porque aí a vida também não para, né? E aí você não sabe. Eu fui primeiro no distrito, na minha área, que é na Zona Leste, aí me mandam para cá, agora que me mandam para outro lugar e você vai. Vai fazer o quê?